PV, PV, Pessoal Deputados, deputadas O episódio do Conselho de Ética Foi o último, mas não foi o primeiro Croll, utilização de requerimentos na CPI da Petrobras Cata Preta e o CEF Dizer que os 513 deputados federais Estavam sendo investigados pela PGR Desmentido, inclusive, pelo próprio Procurador-Geral da República Em ofício encaminhado ao deputado Chico Alencar Já está mais do que demonstrado Que o presidente da Câmara, dois deputados ainda Eduardo Cunha Não tem limites na utilização do cargo Para a sua defesa pessoal e para o seu acúmulo de poder pessoal É exatamente por esse motivo Que o pessoal está em obstrução Porque não considera o presidente eleitor Rede